O Daniel pediu a Luna em casamento, criado pela Wolf, o link do canal dela vai estar aqui no primeiro comentário fixado E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever agora, clicando no botãozinho primeiro aqui embaixo Pra você estar recebendo todos os próximos vídeos E se você gosta de gasta e quer continuar trazendo, é muito importante o seu apoio Deixando aquele like seu maroto e também comentando o nome desse personagem aqui embaixo Que eu vou deixar um coração no seu comentário Mas agora, bora assistir até o final juntos pra ver como que vai ser esse período de casamento e se vai dar certo É um, é dois, é três e começou Meu Deus E aí, Lucas? Tá tudo bem, cara? Mano, tu viu como que a conta de luz subiu? Eu vou falir assim Eu não quero mais ser adulto Lucas, eu quero pedir a Luna em casamento hoje A cara do Lucas, vai Por que você tá me olhando assim? Tá tudo bem? Sabe, você tá me dando medo, depois a gente conversa Ai meu Deus Como? É, ué, é pedido em casamento A cara dele A cara de maluco Finalmente! Enfim, será que ela gostaria de algo mais romântico? Claro, cara Por trás daquela grande pedra sempre tem um coração Você tá falando isso de quem? Oi, Luna Pera, você tá aí há quanto tempo? O que você escutou? Acabei de chegar e só escutei a parte da pedra O que eu não devo saber? Ah, e quem disse que você não deve saber? Não é nada, Luninha Confia É, confia Hum, tá Enfim, vou fazer um café pra Wolf e dar um remédio pra ela Ela não tá se sentindo muito bem Já volto Pera, o que ela tem? Vixe, ela já foi Eu vou lá com a Wolf Ela deve tá bem Ela já sabe do pedido Talvez seja uma distração Ah, tá Vamos pra uma loja, então Como você está agora? Ah, melhorando Cara, eu tô achando que você tá grávida de novo Eu sei que eu dei uma engordadinha Mas não é pra tanto É sério Você tá com o mesmo sintoma da sua gravidez do escote Não viaja Há dois anos atrás eu tava na maternidade É, talvez daqui a nove meses você pode estar lá de novo Aí, cala a boca Isso só deve ser uma virose Agora vamos lá ver o escote comigo Tá com medo de vomitar ou desmaiar de novo, né? Talvez Aí, não falei sobre isso para o Lucas, tá? Eu não quero que ele se preocupe Tá, claro Ela já falou, velho E o que você vai vestir? Acho que eu vou usar no terno, né? O mais comum do noivo usar no casamento Não, babaca Tô falando pra pedir ela em casamento Eu não posso pedir assim? Você vai me dar trabalho, cara Vamos primeiro ver as alianças Depois a gente vê a roupa Falando nisso Acho que eu já escolhi Ai, que demora Toma cuidado pra não se apaixonar, hein? Vai ter já Sabe? As cores se combinam Preto e branco é o básico E fica bonito O tecido dá pra ver que é de... Qualidade Até combinam com suas asas Mas eu não acho que seja bom Pra um pedido de casamento, sabe? Nossa, velho Quanto especificação Tá bom Pra dizer que não podia ser, velho E esse? Lá vamos nós de novo Não gostei do conceito da camisa aberta Não achei que combinou com você Gostei das cores principalmente Aquele negócio na sua perna Que eu não sei o que é Mas se destacou Parece ser de boa qualidade O tecido da sua bermuda Eu gostei Gostei que o cinto combina com a camisa Ai, que bom Isso é um sim? Não Meu Deus, velho Não 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 Lucas, eu não aguento mais, Clara Eu também Vamos saber que você não sabia se vestir Preto e branco de novo Foi o que você mais gostou Gostei da corrente na sua calça E do seu chapéu Achei bem moderno E dá pra ver que é de alta qualidade Tenho certeza que a Luna vai gostar Ela gosta desse estilo Isso é um sim Sim Finalmente Aonde você vai fazer o pedido? Eu tava pensando em fazer na praia Vai ficar incrível Pai, pra que esse buquê? Eu vou pedir a sua mãe em casamento Isso é perfeito Tá todo bonitão, pai Tá no pique, hein? Ah, obrigado Eu acho Enfim, você pode me ajudar a levar sua mãe pra praia? É claro Vou lá com ela e você vai pra praia O que você acha da gente ir na praia agora? Tá um calorão Eu acho uma ótima ideia Realmente, tá bem quente Vamos sim Nossa, a Wolf já adiantou tudo, véi Eita, ela tá enjoada Ela tá grávida? Ela tá grávida Ela disse que não Mas eu acho que sim Cuida do Scud que eu vou lá ver ela A mamãe tá bem? O que que é grávida? Sua mãe vai ficar bem E grávida é quando a barriga da sua mãe faz um maninho, uma maninha pra você Mas eu não quero um maninho Tamo no mesmo time Mas às vezes pode acontecer E você ter um maninho surpresa Mas eu não quero Se aparecer um maninho surpresa Eu vou... Menino Mas você não pode fazer isso Errado E ele vai machucar Ele é feio machucar os outros Mas você brigou na escola Tu tá do botão de assunto, véi Escuta aqui Eu posso e você não Se eu mentir Ei, mas nem a mozê que fica brigando por aí A Tia Luna está quer me bater Ai, caramba, eu tô nervoso Estranho se tiver assim Você é sempre tão calmo Eu fico feliz em poder te acompanhar nisso A cara não quer ser melosa Só quer dizer que eu estou feliz e orgulhoso de você Valeu, maninho O jeito dele, véi Tá muito fofinho Bora pra praia, então Com a clusinha de praia, pá Chegou a hora Meu Deus Daniel Você tá bem? Você tá todo chique na praia? Você tá todo arrumado e com flores na praia Tá esperando quem? Tá rindo do quem? Eu tô falando sério Me desculpa Por que você tá com vergonha? Eu não tô com vergonha Eu tô nervoso Ai meu Deus Bem, você sabe que eu poderia falar um monte de coisas clichês Mas eu sei que você não gosta de coisa clichê Só quero dizer que eu amo te ver sempre acordando ao meu lado E que eu amo ter você comigo todos os dias Que eu amo o fato de ter uma família com você E eu amo estar com você Eu poderia gritar para o mundo todo que eu te amo Quero que saiba que eu farei qualquer coisa por você E eu disse que não queria ir pro lado clichê Você aceita se casar comigo? É claro que sim Deu certo, véi A Wolf desapareceu Estoura, aconteceu alguma coisa com a Wolf? Ah, tá tudo bem com ela Ela deve ter ido no banheiro vomitar Vomitar? Relaxa tio, ela tá bem É só uma virose Ou gravidez Ai meu Deus, o olho dele E se olhar de novo? Meu Deus, acabou Meus amigos, gente Ainda bem que a Luna aceitou E deu tudo certo no final Agora é só esperar o casamento E ver como tudo vai acontecer Enfim, espero que vocês tenham gostado bastante Não se esqueçam de passar no canal da Wolf O link tá aqui no primeiro comentário fixado Vou deixar o apoio de vocês que é muito importante E se você tiver alguma outra historinha pra estar me recomendando Comenta aí embaixo pra gente estar reagindo juntos Eu vou ficando por aqui Muito obrigada a todos vocês que assistiram E até o próximo vídeo Fui!